E para fechar a campanha 2019, policiais contra o câncer infantil, a Guarda Mirim aqui de Pontes Lacerda lançou a primeira caminhada Mirim, evento programado para acontecer agora no mês de dezembro. A gente vai saber do presidente do Instituto como está a programação, até porque na agenda a data da caminhada está prevista para acontecer neste domingo, dia 1º de dezembro. E aí, presidente, alguma alteração? Como é que está o encaminhamento para a caminhada Mirim? Isso, Celso. Quero falar para os nossos amigos ouvintes que estão aí assistindo neste momento. A caminhada vai ter que ser adiada para o dia 8 de dezembro, era para ser domingo agora, dia 1º, infelizmente, um atraso da empresa com as camisetas. São 500 camisetas que foram fabricadas e eles estão entregando hoje, no dia de hoje, na cidade de Cuiabá. E a caminhada vai ser no dia 8 de dezembro, a partir das 17 horas, porque no domingo, dia 8, vai ter um evento da corrida Volta do Guaporé. E para não chocar com a caminhada e com a corrida da Volta do Guaporé, preferimos fazer no período da tarde. Estive já conversando com o inspetor Antônio hoje, na parte da manhã, para estar explicando para a população de Pontos Lacerda, pedir desculpa, que no dia 1º não tem como nós fazer essa caminhada. Então, vamos estar fazendo, dia 8, a caminhada da Guarda Mirim, primeira caminhada Mirim, para também já depois fazer a entrega dessa doação em dinheiro, que a Guarda Mirim vai estar doando para o Hospital do Câncer Infantil, com a venda dessas camisetas, das inscrições. Com relação às inscrições, continuam sendo feitas nas lojas Gazin? Isso, continuam sendo feitas nas duas lojas móveis Gazin, no centro da cidade e no Jardim Bela Vista, durante essa semana. E na semana que vem, vamos estar no comércio, vamos estar procurando algumas lojas para que possam estar adquirindo essa camiseta para estar ajudando o Hospital do Câncer. Então, agradeço a compreensão de toda a população de Pontos Lacerda e região, e no dia 8, quero deixar o convite aí, para que você possa estar fazendo a caminhada com o seu filho, com a sua filha, com o bebezinho, com o senhor de idade aí também. É para todas as idades, muitas pessoas ligam perguntando se é só para criança, se não é para todas as idades, fizemos várias camisetas. Então, contribua, você estará ajudando o Hospital do Câncer Infantil, e depois vamos estar repassando essa quantia para o Inspetor Antônio, juntamente para o Hospital do Câncer de Icuiabá. O valor da inscrição? O valor da inscrição é apenas R$ 20,00, um preço simbólico para estar ajudando o Hospital do Câncer, e também estar ajudando a Guarda Mirim de Pontos Lacerda. Obrigado.